Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui o Carluxo soltando os cachorros contra Deltan Dalanhol. Pois é, eu vou explicar aqui também, não está nada satisfeito o Carluxo com a Zambelli após manifestação convocada aí pelos dois, sem o apoio de Bolsonaro. Falarei também no Kim Paim, que é bastante ligado aqui ao Carluxo, ele é youtuber bolsonarista e também fez uma investida contra Pablo Marçal e mostra cada vez mais a direita se rachando com a entrada no coach aí, no coach da montanha, que agora é pré-candidato à prefeitura de São Paulo. E falarei também rapidamente aqui do jantar que aconteceu em homenagem a Campos Neto, presidente do Banco Central. É um tapa na cara do povo e esse jantar foi organizado pelo Tarcísio e contou com figuras ali, que eu vou trazer quais aqui as mais famosas, só que antes quero agradecer. Nós passamos a marca de 284 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês. Quem chegou e viu que não está inscrito, se puder se inscreva, nos dá essa força, não custa nada. Se gostar do vídeo, deixa o joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, antes de ler os tweets do Carluxo, o Carlos Bolsonaro, vale dizer que o que motivou esses ataques dele, que aqui vai o Paulo Capelli no Metrópolis, traz que o principal motivo para a estocada de Carluxo é a manifestação convocada pelo grupo de Deltan, realizada neste domingo, parênteses, por minha conta aqui, um fracasso total, manifestação, pouquíssima gente, como diz aí o termo, flopou. O vereador carioca tem dito nos bastidores que o ex-procurador da Lava Jato tenta segmentar a direita em busca de uma alternativa a Bolsonaro. Um outro motivo seria o fato de o ex-procurador da Lava Jato ser contra o projeto que poderá inviabilizar prisões resultantes de delações premiadas. Um texto com a proposta, olhem só, foi protocolado pelo PT anos atrás, na época da Lava Jato e tal, mas, na situação atual, poderia beneficiar, adivinha quem? Bolsonaro. Algo de inquéritos relatados por Moraes. E aí, como Deltan era, tipo assim, contra esse texto lá atrás, continua contra. Só que esse texto, na época, beneficiava alvos da Lava Jato e agora pode, eventualmente, beneficiar alvos desses inquéritos do Moraes. Então, você viu, algo que o PT imaginou lá atrás pode, dependendo do desenrolar, acabar beneficiando o Bolsonaro. Óbvio que não era a intenção de quem entrou com isso lá atrás, que ninguém imaginava que aconteceria, nem do Bolsonaro ser eleito, nem de acontecer tudo o que aconteceu com ele na presidência e depois. Aí, o Carluxo, tá pistola, e com aquele seu estilo, né, descreveu o seguinte, tem muito malandro por aí, dando uma de Dallagnol e Sérgio fofoca. Falando aqui do Mora, então, a provocação aqui é contra o Mora e contra o Deltan. Então, vou repetir, tem muito malandro por aí, dando uma de Deltan, de Dallagnol e Sérgio fofoca, vestindo a camisa do Bozo, quando lhes convém. Então, também tentam isolá-lo com cada movimento. E olha que isso não é a tal direita sensata. Basta olhar a petulância, empáfia e ingratidão, que são identificados rapidamente. Num outro tweet, Carluxo escreveu o seguinte, E aí, o Carluxo pega uma conversa do Deltan com colegas procuradores na época da Lava Jato e que foi vazada pela Vaza Jato, em que o Deltan diz o seguinte, Referindo-se aqui ao Bolsonaro, né, mas é a forma perforativa de tratar o ex-presidente. Na ocasião, não era, não era ainda, né, não era ex-presidente. Pra quê? Diz aqui o Deltan. Pra angariar o apoio de jornalistas, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Ou seja, o Deltan queria descolar, mas mantendo o apoio dos eleitores do Bolsonaro. Veja se isso aqui é conversa de um procurador da Lava Jato ter com colegas. Se isso aqui não é ter interesse político, o que é que é? É, eu fico impressionado com a coragem de alguns negar que a Lava Jato tinha intenções politiqueiras. Negócio surreal. Aí a Jerusa respondeu, pois é, tarefa difícil. Então é isso, é um negócio surreal. Agora, ironicamente, o Carluxo, assim como vários bolsonaristas, eles, na época da Vaza Jato, não deram moral. Tentaram deslegitimar o trabalho feito de forma brilhante pelo Glenn Greenwald, na época fazendo parte do Intercept Brasil. E aí, como naquela ocasião revelava a parcialidade do juiz que tinha que ser isento e imparcial, e aquilo, obviamente, beneficiou o Lula, aí os bolsonaristas rechaçavam. Opa, não quer saber de Vaza Jato, não. Mas agora, como é para detonar alguém na direita que está tentando algum tipo de holofote e sem ter o Bolsonaro por perto, que é o caso aqui do Deltan, aí a Vaza Jato serve. Pô, Carluxo, né, vamos ver. Serve ou não serve a Vaza Jato? Tem que escolher. Não pode ser só aquilo que te interessa, não, hein? E no meu caso aqui, eu acho que a Vaza Jato revelou, sim, a parcialidade do Sérgio Moro, atuação inescrupulosa de procuradores como do Deltan, e revelou também aqui o interesse, sim, politiqueiro do Deltan. Então, aí, em algum aspecto, beneficia setores campos progressistas. Em algum aspecto, beneficia o bolsonarismo, que agora se desperta e abre o olho. Mas fazer o quê? A conversa está aqui. Eu não vou negá-la, como bolsonaristas tentaram fazendo aquilo que beneficiaram o atual presidente Lula. E a treta na direita não para por aí, não. Pablo Marçal andou dando uma assustada nos bolsonaristas, aparecendo com 10% nas intenções de voto. De alguma forma, atrapalha Nunes, que atual, por efeito, tenta a reeleição. O Kim Paim, que é youtuber muito ligado ao Carluxo, partiu para cima do coach. Eu avisei isso aqui no vídeo e falei, olha, ele vai ser triturado pela extrema direita, mesmo ele fazendo parte dela. Só que, assim, o pessoal não quer que ninguém ameaça a hegemonia de Bolsonaro nesse campo. E aí, o Kim Paim publicou o seguinte, Pablo Marçal chamou Constantino de extremista. É esse o herói de vocês? Quem são os extremistas de direita na visão do Marçal? Parabéns, senhor. Vocês bateram palma para maluco dançar. E aí ele coloca lá uma participação do Pablo Marçal numa entrevista, num bate-papo ali, que tinha a presença de alguns bolsonaristas, dentre eles o Constantino. E quando o Kim Paim faz isso, obviamente, passa um recado para muitos daqueles seus apoiadores que estavam até, digamos assim, iludidos, seja a forma correta, talvez seja também, né? Só muda a ilusão, né? É iludir, se iludir com o Bolsonaro sendo patriota, agora se iludindo com o Pablo Marçal sendo alguém que poderia salvar direito. E aí, isso aqui acaba despertando alguns dessa ilusão do Pablo Marçal. Eu espero que os seguidores do Kim Paim um dia se despertem para a ilusão que é achar que o Bolsonaro é um patriota, é um nacionalista, enfim, é um entreguista que entregou o nosso tesouro. E eu acredito que vários daqueles que pensam em patriotismo ou não sabem dessa informação ou se sabem, tentam negar para não encarar a realidade, a verdade. Repito, o Bolsonaro é e foi o entreguista enquanto esteve na presidência. Pessoal, para fechar, Campos Neto, atual presidente do Banco Central, uma vergonha, indicado pelo Bolsonaro, mantido na presidência pelo presidente Lula, infelizmente, mesmo podendo sair antes, a lei diz lá, não, é fácil, eu sei que não é fácil, eu sei que é comprar a briga com o mercado, mas fazer o quê? Você elege um presidente e espera-se que o presidente faça algo. E eu, particularmente, nunca criei muita expectativa, até porque a Glaze Hoffman tinha dito lá atrás, o Campos Neto teve que ficar até o final, mas a gente sempre tem uma esperança, de que esse cidadão que presta um desserviço ao país pudesse sair antes do fim do seu mandato, que é no fim de 2024. Está lá na lei que o Conselho Monetário Nacional pode pisar na eração, quem faz parte desse conselho? Três pessoas, Tarcísio, Simone Tebet e Haddad. Haddad e Tebet estão lá por causa, são ministros, o Lula manda neles, o presidente manda, a palavra certa é essa mesmo, se não quer ser mandado, pede contra e vai fazer outra coisa. Então, se quisesse, de fato, o Campos Neto poderia ter saído, mas é uma briga que, sim, tem que ser comprada, e o governo não estava disposto a encarar essa briga, e aí estamos tolerando o Campos Neto dois anos aí com o Lula na presidência, e agora o que vai entrar, não adianta também a gente se iludir, achar que vai ser alguém de esquerda, alguém do campo progressista, não vai ser, vai ser o Gabriel, tudo indica, vai ser o Galípolo, que está elogiando o Campos Neto e tudo mais, é meio que trocar seis por meia dúzia, anotem aí. Alguma melhorazinha? Pouca vai ter, e o pessoal às vezes vai ficar super feliz, só que a gente tem que cobrar mais, e não se contentar com pouca coisa. E aí o Brasil é assim, ah, melhorou aqui um pouquinho, o povo já está, ei, que maravilha, eu sou um pouco mais exigente, então para mim, Galípolo não é o nome ideal, paciência. Agora, aconteceu um jantar, promovido pelo governador Tarciso, em homenagem, em homenagem ao Campos Neto. A que ponto chegamos, hein? Isso aqui é para a gente se lembrar sempre. E o evento contou ali com 70 pessoas, olha, vai dando até um mal estar de ler. E aí estava lá o ex-presidente, o Temer, estava lá também o Dória, estava lá o Rodrigo Garcia, que foi ali o, tentou, né, era o vice do Dória, tentou continuar, não conseguiu. Ex-ministros de Bolsonaro, Bruno Bianco, Fábio Faria, Flávia Arruda, Wagner do Rosário, estava lá também, dirigentes partidários, como Kassab, Marcos Pereira, Guilherme Afif Domingos, que é secretário de projetos estratégicos, e, claro, não podia faltar banqueiro. Banqueiro, vejam só, aí falam Banco Central Independente, independente de quem? Porque, na minha opinião, não é independente, continua muito independente, só que agora do sistema financeiro, né? E estava lá, por exemplo, os donos do Banco, presidente do conselho, né? Essa palavra correta, administrativa do Bradesco, o Trabuco, estava lá também o André Esteves, que é o chairman do BTG Pactual, e o presidente do BDG Pactual, Roberto Salouti. Salouti. É isso, estava lá também Luiz Stolberg, fundador e gestor do Fundo Verde, Rafael Furlanetti, diretor da XP Investimentos, é um tapa na cara da sociedade, que assiste isso aqui, e vê, né? Essa galera política, aquela classe política, parte dela, né? Sistema financeiro, presidente do Banco Central, dirigentes partidários, 70 pessoas, governador de Estado, e a gente, às vezes, brigando com parentes, com familiares, ficando sem conversar, perdendo amizade, enquanto eles lá fazem a festa, e a gente é que sai perdendo. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui, quem puder compartilhe, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos para o braço melhor. Valeu gente, até mais.